Uma mulher de 27 anos morreu depois de ser atingida, gente, por um golpe de faca. Esse crime aconteceu ontem à noite no bairro São Cristóvão, em Barbacena. A suspeita do homicídio é uma jovem de 19 anos. Deixa eu conversar com o Ramon, que tem mais detalhes dessa história. Ramon, conta pra gente. Ô boy, essa jovem de 19 anos, ela é suspeita de matar a amiga da mãe. Deixa eu te contar melhor essa história. Olha só, ontem à tarde, essa suspeita de 19 anos estava com sinais de embriaguez e com uma criança de colo nos braços. Aí ela discutiu com a mãe por conta dessa situação, ficou com raiva e saiu de casa. Quando foi à noite, ela retornou pra casa e uma amiga da mãe dela estava lá no imóvel. Elas discutiram e ela acabou acertando essa mulher de 27 anos com um golpe de faca na barriga, viu? Essa mulher foi encaminhada pro hospital, mas infelizmente faleceu horas depois de ter sido atingida por essa faca. A jovem foi até a cozinha, pegou a faca e atingiu essa mulher de 27 anos, viu? Horas depois também, a suspeita foi presa em flagrante e levada pra delegacia. E a faca usada no crime também foi apreendida. Boy, agora a Polícia Civil tá investigando esse caso. Mais um caso que a gente vai acompanhar, você tá vendo. Segunda-feira é sempre assim, uma quantidade de crimes violentos. Esse homicídio em Barbacena, teve homicídio também em Guarani, na cidade de Vissosa. Você confere tudo de novo nas nossas redes sociais. Tchau, tchau, tchau.